Ela vem tipo Nicki Minaj O sonho do maloca é uma noite com essa parte Tu com a tiger zera que sai fogo do escape No bico zivielo o draco toca de verdade Passa nada, eu gama o grau, pede ruia o salu Se os bicos ficam pousados, manda aí tomar no cu Que o japa assiste o fogo pra tomar uma blue E pra comemorar é só mafo, mafo Tu comi os irmão, com os parceirão Fumando um do bom, bebendo e curtindo o som Se bater de frente, pega não Se bater de frente, pega não Lembra nas antigas do menor Ale que você não dava uma atenção E só meti o pé, e só meti o pé, e só meti o pé Hoje eu tô bem, hoje eu tô foda Gastas de cem, só tua amiga gosta Hoje eu tô bem, hoje ela chora e implora Bandida quer viajar, quer pagar de gringa Conhece em regra até a vida de rainha Andar de macerati e vivenciar mal de vaso Meu plano é um só depois de tu vem suas amigas E eu não posso mentir, muito menos negar Que condição tá tendo, é só me chamar Mas vem com os resuminhos, certo aquelas coisas lá Um pouco mais pra frente, papo de alucinar Bem cheiroso e trajado, nas cadelas é vapo Nos balde prateado, gold pra degustar A fita é sempre na praia, eu tô sempre na área Com uma cinco bandida, louquinha pra me dar Tu com meus irmão, com os parceirão Fumando um do bom, bebendo e curtindo o som Se bater de frente, pega não Se bater de frente, pega não Tu com meus irmão, com os parceirão Fumando um do bom, bebendo e curtindo o som Se bater de frente, pega não Se bater de frente, pega não Hoje no pião de tenebrosa, eu tô com a gostosa Ela tampa na placa, porque a fuga nos bota Ela sabe que os drake pilotam todas motoca Oi todas carenada, que ela gosta Sempre que me vê no tatuapé, tô de teneiré Sabe que eu não tô a pé Aí ela lembra do neguinho ralé Aí ela lembra do neguinho ralé Vamos no peão, na madrugada Sabe que nós toca as danada E os bota não arruma nada Sabe que ela joga na cara Tu com meus irmão, com os parceirão Fumando um do bom, bebendo e curtindo o som Se bater de frente, pega não 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 Se bater de frente, pega não